Música 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 All right, so magandang araw po sa inyo lahat, mga e-compreneurs, saan mga sulok ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, at saka sa mga nasa abroad po dyan. Magandang araw po dyan, magandang araw po dyan, magandang araw po dyan, magandang araw po sa inyo lahat, and today, I am your training officer, Chester Faliciano, for MDP World Product Knowledge Training. Música ou me conhecemos e, of course, há muitas coisas que nós devemos considerar para nos assuremos e os expectantes nos nossos produtos Então, é importante que nós sabemos os produtos que nós estamos porque, de repente, isso é nosso negócio é difícil de negocio depois o seu próprio produto é que não sabe então, nós devemos saber os produtos que nós oferecemos para ser efetivo para o nosso mercado e ao mesmo tempo, o nosso negócio Então, vamos para nós para nós para nós para nós Bom dia, bom dia 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 E ae, 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 E aí 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 E aí